Olá, chicos! Muito bem! Vamos a rogar! Llega por hoje! Bem! Adiós! Vámonos! Vámonos! Uau! Muito divertido! Hehehehe! Yay! Aaaaaaah! Uau! Adiós! Ah! Sigamos rodando! Adiós Papá, mira, mira Eu vou jogar, bem? Não, não podes jogar Siéntate aqui e estudia Ei! E tu tareia? Tu tareia? Não! Tudo está bem! Espere-me! Oh, não, não, não! Descente a rosa aqui e estude a rosa! Olha aí na escola! Agora, você pode jogar! Não, papá! Eu preciso estudar! Vocês estudam muito! Vou provar! Adiante! 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 Adiante!